Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Prefiro fazer as males Me deixar sozinha Esqueceu suas promessas Num bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no palmo norte Pra você saber que era mulher de sorte Essa eu não aguento não, mas cê é doida Prefiro fazer a males Me deixar sozinha Esqueceu suas promessas Num bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no palmo norte Pra você saber que no palmo norte Pra você saber que era mulher de sorte Vai dar saudade de mim todo dia Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no palmo norte Vai ter mais gelo que no palmo norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Já gravei o cinco a áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O exe disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você errar a rua Sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado Que você escolheu Eu voltar lá Lua de mel A rua errada É um nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te lembro do céu Te levo pro céu O repertório mais gostoso do Brasil Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu já gravei o cinco a áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O exe disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você errar a rua Sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu o cara errado Que você escolheu Eu voltar lá Lua de mel A rua errada É um nosso motel Pra que viajar Casar no papel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te lembro do céu Eu voltar lá Lua de mel Eu voltar lá Lua de mel A rua errada É um nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto Eu te lembro do céu Aureão 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 O nome dele é soneca paredão Alô, Alcione, Alcione Paredão, a reta é pitbull, para a Gabriela Regiê Se quer um conselho, quase que ainda vai ter Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em leso Mas se que tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair em leso Mas se que tenta, tenta mas já vai saber Que ela tá me esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tabela, lembra de mim Chão de cabelo, ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se da tabela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem amor E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Silvano Salles, o cantor apaixonado Silvano Salles, o canal oficial do Anote Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo, é porque você falou não volto Já tentei mas tá difícil reerguer Me tomba atrás de tombo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou não volto É porque você falou não volto no estalar Já tentei mas tá difícil reerguer Que tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Sem você Que tombo atrás de tombo atrás de tombo Que tombo atrás de tombo atrás de tombo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho eu volto no estalar de dedo Só é que você Só vai comer J ell brother Sobra demais essa, hein, filho? Hein? Pra gente que tá com o coração doído Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga, quer reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Coração pra erros não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Bora, Elber Os teclados Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Já bateu o seu arrependimento Não tem cota Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de interesse É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Música Escuta aí Eu não tava a fim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já doendo demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrocho tem o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Sucesso! Raio musical! Beijo! Beijo! Bruno Ságris O canal oficial do Arrocha Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o sofrimento Já estava com o outro Em tão pouco tempo Já doendo demais Vem outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Ferrocho tem o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Bruno Ságris Bruno Ságris O canal oficial do Arrocha Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi falta De tentativas Não sou covarde Isso é mentira Mas dessa voz Que eu odeio Baixarias O ida embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando com você Faz exatamente Igual como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando com você Mais exatamente Igual Como você fez Pra me prender Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixarias Doida embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é Deixa abaixo Minha banda Deixa aí Deixa aí Deixa aí Que esse ódio Essa fúria Mas ama comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente Igual Como você fez Pra me prender Eeeh 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 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo tudo que vivo Mesmo sendo simples virei inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um sucesso da Mari Fernandes Tá no repertório do Gostosinho É sucesso, vamos! Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Suvano Salles O cantor apaixonado Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tô aqui largado as traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuava E a novinha tomando é catuaba E a novinha tomando éayo Veja exatamente Desse coração aí E que nunca se apaixona Que descobriu a nova dona Que descobriu a nova dona Nova dona Tô aqui, largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tomei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha toma não é catuada Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando o silvanão O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida É esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Dessa sensual, né? Te encontrei E te beijei por um segundo E de uma hora pra outra Você bagunçou meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular Prometi te ligar Te encontrar pra gente se amar Mas não deu Você desapareceu Estou com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara assim Que destino um covarde Deu você de presente Depois te tomou de mim Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Tô com tanta saudade É muita crueldade Eu acabara assim Que destino um covarde Deu você de presente Depois te tomou de mim Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Me dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Seu celular só tá fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara Vem cicatrizar essa ferida Vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, Nara Oh, Nara, 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 Nara Oh, Nara, 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 Nara Se quer um conselho Um vaso que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Não conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tab ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Se for ser neta Bela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Bora! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vai ajudar você Faça que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Assim quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tab ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Se você der tab ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz o básico Quando se fala em repertório Tem que falar no repertório mais gostoso do prazer Puxão de cabelo ela lembra de mim Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade A ser Deixa baixinho minha bala Deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí Não beijou Eu não controlo o meu coração Na minha frente, pelo amor de Deus Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração, porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o meu coração, porque meu coração ainda é seu Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Meu parceiro Bruno Salles Aquele abraço é pressão mundial Respeita o homem Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque inspirada é Lembro que eu prometi Que não ia sumir Que não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Sucesso Henrique e Juliano Tá no repertório do gostosinho, vem Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E um dia o agente não separa Eu sou, teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Todinho meu Eu sou, teu fogo Eu sou, teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu Todinho seu É seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu É seu É seu Seu coraçãozinho é meu É meu Eu te amo Silvano Salles, o cantor apaixonado É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca, a luna dela cursa Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca, a luna dela cursa Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Vendelizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, neném Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, olha o suído Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu E vem você, me dá o cu pra eu tomar Me dá o cu pra eu tomar Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu Puxando o salinho Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é de errado com você Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Tóizinho, Rambu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.